Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar. Paulo Catanose é o nosso convidado hoje. Paulo Catanose é trabalhador da Seara Espírita, expositor, conferencista, orientador. Trabalha também no atendimento fraterno a companheiros que buscam as Casas Espíritas. E o Programa Visão Espírita está feliz por contar com a presença hoje de Paulo Catanose para conversarmos um pouco sobre Jesus em nossas vidas. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, André. Obrigado ao Programa Visão Espírita, a todos que nos assistem. Obrigado por vocês estarem participando conosco. André, falar de Jesus é algo complexo e muito emotivo. Nos causa uma grande emoção de falar de alguém como nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos falar de Jesus. A palavra Jesus tem um impacto poderoso sobre todos, principalmente os cristãos. E esta palavra Jesus está ligada à religião. O que representa então, Paulo, a religião no nosso cotidiano? A religião, vamos buscar a origem da palavra. A religião vem da palavra religare, grega, religare, que quer dizer religar. Religar a alguma coisa. Então a religião justamente serve para nos religar novamente ao Pai. Então como se nós estivéssemos desligados dele. E pela religião conseguimos buscar essa religação com o Pai. Só que essa religião, também a gente talvez vai abordar um pouco sobre religiosidade, mas ela não é necessária para essa ligação com o Pai. Porque como filhos deles, nós já estamos ligados a Ele. Mas às vezes, com o nosso dia a dia, no nosso mundo atual, no nosso mundo material, a gente precisa de algo que nos faça lembrar da questão espiritual. Que nos religar ao Pai. E a religião contribui muito para isso. Você já tocou no assunto e é importante nós caracterizar, né? Caracterizarmos a religiosidade. A religião definida. Como definir religiosidade? É muito bom a gente separar religião e religiosidade. Por quê? Nós podemos ter a religiosidade sem ter alguma religião que sigamos. Por quê? Porque a religiosidade seria mais um estado individual. Um estado nosso como indivíduos, como ser humano. Seria que a gente pode considerar como um estado de graça, de buscar a graça. Mas eu colocaria principalmente como um estado de elevação moral. Essa é a nossa religiosidade. É o que nos leva ao nosso crescimento. É o que nos leva às nossas crenças, aos nossos valores. É aquilo que forma o nosso caráter. Então a religiosidade é muito importante em nossas vidas. Podemos ser religiosos sem estar ligados a nenhuma religião. Continuando nessas reflexões que estamos fazendo, esperamos que o nosso telespectador esteja nos acompanhando na construção da nossa conversa. Eu tenho certeza que está separando religião de religiosidade, porque religião é meio, não é fim. A religiosidade caracteriza algo maior dentro de cada um de nós. O fato de sermos adeptos a uma religião significa dizer que existe religiosidade dentro de nós? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Quando formos adeptos de uma religião, geralmente a gente acredita que a nossa religião está com a verdade. E às vezes até desrespeitamos a verdade do outro. Só que nós temos que aprender, dentro do nosso amadurecimento, dentro do nosso crescimento e elevação moral, em respeitar a opinião do outro, a liberdade do outro, a religião do outro. Em termos de religião, eu posso sim pertencer a uma religião sem ter religiosidade. Por quê? Se eu pertencer a uma religião e não respeitar a religião do outro, eu não estou sendo religioso. Eu não tenho a minha religiosidade realmente desenvolvida. Então, colocamos como exemplo os irmãos, os fanáticos religiosos, que buscam até exterminar outros fiéis de outras crenças, né? Porque ele acredita que ele é o detentor da verdade e os outros são infiéis. Então, na nossa opinião, esses seres não têm a religiosidade. Pois se tivessem dentro de si a religiosidade desenvolvida, jamais pensaria em fazer mal a alguém. Não importa quem seja. E principalmente os irmãos de outras religiões. Respeitaria a outra religião, com certeza. E lembrando que a verdade é relativa. Tudo é de ponto de vista. E essa relatividade caminha do nosso entendimento, né? Como tem a frase, quando criança, pensava como criança. Agora, como adulto, devo pensar como adulto. Mas Jesus, que dividiu a humanidade, dividiu o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus está ligado a uma religião ou está ligado a religiosidade? Com certeza podemos afirmar que Jesus está ligado a religiosidade. Por isso, se a gente pensar, voltar, Jesus foi um divisor de água. Mas Jesus não fundou nenhuma religião. Fomos nós que nos apoderamos da imagem dele para criarmos as nossas religiões, de acordo com a nossa necessidade. E tanto é que mesmo nós, ditos cristãos, entramos em conflito entre nós mesmos. Uns achando que detinham a verdade mais do que outros. Exemplo, católicos e protestantes, por exemplo, como tem no acontecimento histórico. Mas assim, então, para algumas outras religiões, as religiões orientais, como do budismo, o islamismo, até o judaísmo, Jesus é como se fosse um profeta, no entendimento deles. Para nós, de religiões cristãs, o nosso entendimento é que Jesus é muito mais do que um simples profeta. Por isso que ele é um divisor de água. Jesus nos trouxe o Evangelho. Nos trouxe aquilo que tem mais puro em termos de verdade universal, de código universal para essa vida nossa e para todas as outras vidas. E no nosso entendimento, dentro da doutrina espírita, Jesus é o ser mais evoluído que reencarnou neste planeta. E por que ele foi um divisor de água? Porque ele veio e exemplificou. Essa é a diferença dele. Então ele nos trouxe o legado do Evangelho, da Boa Nova, do Reino de Deus Pai, e vivenciou tudo aquilo que ele falou. Por isso que ele não escreveu nada e a gente o ouve até hoje. Digamos assim, a gente busca o ensinamento dele. Conhecimento intelectual a gente tem. O que precisamos fazer é vivenciar o Evangelho dele no nosso dia a dia. Aí sim, traremos esse Jesus, esse Cristo, realmente para dentro de nós. Para dentro de nossa casa, para dentro de nossa família, interiormente. Até uma das coisas que ele nos colocava, o Reino de Deus, está dentro de vós. Então por isso que ele é um divisor de águas. E nós como humanidade ainda não entendemos completamente Jesus. A nossa dificuldade de entender Jesus está diretamente a algo que o Espiritismo coloca de maneira muito clara. Quando se pergunta quais são as grandes chagas da humanidade, quais são os grandes problemas que nos afligem. E vamos à origem, a causa do problema. A causa do problema é o orgulho. Somos orgulhosos. E o egoísmo. Estas causas raízes das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso pensar, nos impede, nos limita ainda de compreender Jesus. Paulo, qual é a religião de Jesus? Ou qual religião Jesus escolheu? Ou qual religião tem este domínio sobre Jesus? Nenhuma religião tem um domínio sobre Jesus. Jesus, ele é um ser muito evoluído em termos terrestres. Voltando um pouco, às vezes a gente aprecia, com todo respeito, devemos apreciar sim, aos nossos irmãos que ganham prêmios Nobel, a um cientista que é muito claro que tem o seu trabalho perante a humanidade. Mas às vezes a gente até reverencia essas pessoas. E a gente esquece de reverenciar Jesus, que foi o maior deles. Te falo que com certeza se a gente juntar todas as inteligências terrenas, em termos de desenvolvimento intelectual, nós não vamos nem chegar aos pés do conhecimento de Jesus. Então, a nossa inteligência, a gente não consegue abarcar realmente quem é Jesus Cristo. A gente pode chegar próximo dele pelo sentimento. Por quê? Ele nos disse que antes da Terra ser, ele era. Então, façamos as contas. Os nossos cientistas estimam que a Terra tem em torno de 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos. Então, se antes da Terra ser, ele era, ele é um ser com mais de 5 bilhões de anos, já pronto, como ser humano, como ser evoluído, vamos falar como ser espiritual, desenvolvido, e que ele até auxiliou na preparação da Terra para nos receber, que somos ovelhas de seu rebanho, legadas por Deus Pai a ele. Então, ele está acima das religiões. Jesus não tem uma religião específica. Nós que nos apossamos da imagem dele para a nossa religião. O que devemos fazer? Vivenciar, sim, através da religião que nós escolhemos, aquilo que ele nos legou como ensinamento. Jesus faz algo maravilhoso em várias situações, mas quando ele lança a mão, já que ele nada escreveu, mas falou, e aqueles que escreveram por ele, nós vamos medir a grandeza de Jesus quando ele começa, vinde a mim. Um Espírito, para chamar, vinde a mim, que eu vos aliviarei, que eu vos consolarei, mostra a grandeza de um Espírito. Mas voltamos. Então, que Jesus vinde a mim, todos nós fomos a Jesus pelos caminhos de diversas religiões. Então, a religião fica claro que ela tem um papel importantíssimo na vida de todos nós. Então, o que representa, Paulo, a religião em nossas vidas? A religião em nossas vidas é de fundamental importância. Porque realmente ela nos religa ao Pai. E para nós, cristãos, nos religa também ao Mestre Jesus. Quando ele fala, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas ele também falou que aliviará os nossos fardos. Ele não vai carregar os nossos fardos. E é isso, às vezes, que nós confundimos. Então, a religião é muito importante para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. A religião realmente vai fazer diferença se ela contribui para essa elevação moral nossa. Porque através de nossas crenças, nossos valores colocados pelas religiões, a gente vai conseguir nos fortalecer espiritualmente e vivenciar, às vezes, as dificuldades que a vida nos traz de uma forma diferente. Por quê? Jesus dizia que ele era um com o Pai. Então, o que que ele nos trouxe também? E ele nos deu também o testemunho. Pai, se faça a sua vontade, não a minha. Então, através da religião, a gente pode chegar a esse entendimento. Porque esse entendimento já é algo de maior maturidade espiritual, maior maturidade nossa como seres. Que é confiar em Deus, saber que tudo acontece, tem uma motivação de ser. E procurar tirar do mal, um bem. Então, todo acontecimento que vier para nós, através de vicissitudes em nossas vidas, sempre será para nos fortalecer. Sempre será para o nosso desenvolvimento. O Pai jamais colocaria, né, fardos pesados em ombros frágeis, conforme nos disse Jesus. Então, a religião nos dá essa sustentação, nos dá essa força. É como se fosse uma base para a gente poder realmente enfrentar a nossa vida de uma forma diferente. Principalmente as religiões baseadas no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, Novo Testamento, Boa Nova, Ensinos de Jesus estão ali colocados. Prezado telespectador, nós, espíritas, também somos cristãos e seguimos os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Temos um livro intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que na nossa ótica é extraído a essência moral dos ensinos de Jesus. Temos outras obras, outros livros, que também irão abordar várias passagens e ensinos de Jesus, como também dos apóstolos, vários ensinos. Paulo, tudo isto é gratificante, mas é preciso sentir, além de conhecer, como Jesus atua em nossas vidas. Jesus atua de uma forma não tão direta, presencial, como a gente gostaria de dizer que fosse, mas Ele atua através do Seu exemplo, Ele atua através do Seu Evangelho, Ele atua através dos Seus emissários, que foram os profetas, que foram os Seus apóstolos, e todo aquele que trabalha no bem. Se a gente pensar voltar, o Pai mesmo, Ele não vai atuar diretamente no nosso mundo, Ele vai agir através dos Seus filhos, que somos nós. Então somos nós que temos que interferir no mundo, para que a obra do Pai se concretize. É a mesma coisa para nós, em termos de religiosidade. Nós que vamos ter que fazer o trabalho da nossa religião, aquela religião que a gente segue. Jesus não vai vir aqui fazer o trabalho por nós. Ele vai nos inspirar, Ele vai nos dar o exemplo, Ele vai nos fortalecer por meio do Seu Evangelho. E Ele vai nos ajudar a despertar aquela chama divina que existe em nós, que está presente em nós. E que às vezes ela está como o diamante bruto, que está envolto pelo cascalho, pelo carvão, mas Ele está lá. Basta a gente retirar aquelas camadas que o diamante está ali. Por quê? Nós fomos criados por Deus Pai, nós temos a chama divina em nós. E Jesus vem nos auxiliar para despertar essa chama divina, essa consciência mais cósmica, mais crística em relação ao bem, em relação ao trabalho para com o outro. Então, Jesus até nos colocou que toda vez que ajudarmos a um dos pequeninos, estaremos também fazendo para Ele. E é isso que temos que pensar, no trabalho do bem, no trabalho da caridade, no trabalho da evolução moral, no trabalho que as religiões contribuem muito para a elevação moral e espiritual da humanidade como um todo. Desenvolvimento tecnológico, a gente tem. Desenvolvimento intelectual, nós temos. Agora, a gente precisa trabalhar mais no moral. E é nessa parte que Jesus veio nos colocar. E é nessa parte que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. aquilo que tem em termos de elevação moral do Espírito. Porque, como é dito, chegaremos ao Pai com duas asas. A do amor e da sabedoria. Então, conhecimento e amor têm que estar unidos. E Jesus nos trouxe tudo isso. Ele nos deu o amor, exemplificou o amor e nos trouxe o conhecimento daquilo que realmente importa, que é a vida espiritual, uma vida de trabalho no bem. Jesus nos dá esperança. Jesus nos coloca a condição de seguir adiante. Por que que Jesus participa mais da vida das pessoas, das nossas vidas? Nós ainda nos lembramos de Jesus muito mais na dor do que no sorriso. Muito mais na lágrima do que na felicidade. Muito mais na perda do que na conquista. muito mais na ausência do que na presença. O que será, Paulo, que nos faz ainda só se aproximar de Jesus na dor? Você colocou bem aí um ponto importante em relação ao Evangelho. que Jesus nos trouxe a terapia da esperança. Por isso que olhamos ele e ele nos atrai de uma forma realmente surpreendente. Porque ele nos dá a esperança de que a vida não é isso. Que a vida é modificada, que nós podemos modificar. Em relação a dor, é algo que é natural nosso. Nós, como seres humanos, quando está tudo bem, um exemplo, está tudo bem, tudo maravilhoso, a gente busca, por exemplo, se nós moramos numa cidade distante, a gente liga para os nossos pais. Está tudo bem, estou vivendo minha vida, e como falamos do egoísmo, e aí vai. A hora que aperta, que a gente tem um problema, qual geralmente a gente pensa? Nos nossos pais, nos nossos familiares, que é o nosso pôr de seguro. É a mesma coisa em relação a Jesus. por que que a gente necessita da dor? Porque sem ela, a gente não se lembra, né, que somos espíritos. Nós não lembramos de desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa questão moral. Por quê? Porque o nosso mundo material nos toma todo o tempo. E há alguns livros até da doutrina espírita, que coloca que a dor é como o cão pastor. É o cão que busca a ovelha desgarrada para trazer de volta para o rebanho. E no nosso plano existencial, sem a dor, a gente talvez não se religaria ao pai. Então ainda ela é essencial para nós como evolução. E quando vier a dor, a gente vai se lembrar de Jesus sempre. O mecanismo da natureza colocou em todos nós o instinto. E o instinto fez com que o nosso corpo desenvolvesse o processo da dor, da sensibilidade, para que ali parássemos de fazer algo que pudesse comprometer mais o próprio corpo. Quer a consciência moral e emocional de todos nós, que também em determinadas circunstâncias somos levados à dor. A dor da perda, a dor da ausência, a dor do sofrimento, para que nós possamos às vezes parar, né? Dar um break e retomarmos alguns caminhos, né? O caminho da fé, ele pode ser uma fé madura ou uma fé cega. Nós, espíritas, temos a fé madura, a fé consciente, a fé do entendimento. E levamos Jesus com muita fé. e Jesus faz uma afirmativa de profundo pensar. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem quiser ir ao Pai, ele mostra este caminho. como traduzir isto, Paulo? Imaginando esta reflexão sobre o ensino de Jesus, porque nós ainda queremos pensar uma imagem de Jesus, como se o nosso coração falasse esta linguagem. É uma colocação, palavra simples, né? Mas de um profundo entendimento, profundo ensinamento, e que pode ter N interpretações. Vamos falar em termos de pensamento mais simples, mais direto, dentro daquilo que a doutrina coloca. Como a doutrina coloca, Kardec colocou não aceitar nada sem passar pelo crivo da sua razão. E um ponto muito importante antes de entrar na parte de Jesus é esse da fé raciocinada. Aquilo que para a gente chegar no entendimento, a gente tem que ter passado pelo processo de amadurecimento. Então por isso que às vezes as palavras colocadas por Jesus dão N interpretações. Por quê? Cada um vai olhar do seu entendimento, daquele que ele tem conhecimento e que ele tem como verdade. Em relação à colocação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando ele está colocando eu sou, ele está falando da parte da filosofia, da filosofia trazida por ele. Então ele está colocando a afirmação, olha, eu sou aquele que traz uma verdade, o caminho. Quando ele fala de caminho, é o caminho que cada um de nós vamos ter que percorrer para chegar a quem? A luz. E por que a verdade? Porque ele trouxe o código universal que é o evangelho, onde está resumido de uma forma bem sintética e de uma forma que nós podemos entender aquilo que realmente é o essencial da vida. E o que seria a vida? É o despertar interior de cada um de nós. Como ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. E às vezes a gente busca lá fora, busca dentro de uma religião até, mas você pode frequentar todas as religiões. Se você não fizer o seu trabalho, não caminhar, não percorrer o caminho, a sua religiosidade não vai surgir e você não vai atingir. E o que que geralmente a gente faz como crianças que ainda somos? A gente bota a culpa no outro. A religião espírita, ela traz isso para nós, onde nós somos responsáveis em seguir o caminho que nos foi trazido por Jesus que é a Boa Nova, que é o evangelho. Então, através do evangelho, através dos ensinamentos da Boa Nova, através dos exemplos da vivência dos exemplos de Jesus em nossas vidas, é que poderemos trilhar o caminho e nesse caminho vai ter pedras e espinhos como ele mesmo colocou e como ele mesmo disse que cada um pega a sua cruz e siga-no. E nós, cada um de nós vamos ter que percorrer este caminho. Ele vai à nossa frente. Mas ele já veio, já vivenciou, já exemplificou. Agora a gente precisa caminhar. Nós que temos que fazer este caminho e ninguém vai poder fazer este caminho por nós, a não ser nós mesmos. Teremos que ter a nossa própria fé. Com certeza. Teremos que vivenciar a nossa própria fé. Paulo, falar de Jesus muda até o jeito de conversarmos porque vem, né, vem à tona, vem para para o toque da emoção e da percepção. Sensações muito boas. Mas também vem profundas reflexões. A gente se aproxima ao término do programa. Estamos exercitando aqui hoje ao falar de Jesus um pouco de um papel de um samaritano. Porque estamos passando óleo nas nossas feridas, estamos preocupados em dividir com o nosso telespectador o nosso sentimento de Jesus. Estamos convidando a cada um para ir para uma estalagem e lá deixá-lo sobre a segurança de alguém porque entendemos que todos ao longo do caminho somos assaltados pelo sofrimento, pela dor que nos toca profundamente. E aí vem o samaritano na figura de Jesus na nossa interpretação e cuidar de cada um de nós. Uma mensagem Paulo para o nosso telespectador sobre Jesus em nossas vidas. É difícil colocar em palavras aquilo que tem que vir do sentimento, tem que vir da fé. Mas Jesus em nossas vidas é fundamental. O que eu peço a todos é que traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus para o seu lar por meio do evangelho no lar. Traga Jesus através da oração. Traga Jesus para a sua vida através do trabalho, no bem ao próximo. Vivenciando aquilo que ele nos ensinou. Jesus ele se diminuiu vindo até aqui no nosso plano para vivenciar aqui, pois ele sabia que se ele só nos dissesse o que devia ser feito a gente não seguiria. Então ele veio, pegou na nossa mão e falou, irmãos é assim que se faz como eu fiz. E um ponto muito importante que ele pediu para nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então para trazer Jesus a nossa vida vamos procurar sim conhecer o seu evangelho mas vivenciá-lo em nosso dia a dia. E ele nos trouxe também a receita da felicidade que ele falou proceda para com o outro como você gostaria que se procedessem para com você. E aí sim se a gente fizer dessa forma a gente vai estar procedendo para com o próximo com amor com carinho e com aceitação. O programa Visão Espírita chega ao término deixando para você uma alegria imensa de poder contar com a sua audiência com a sua participação sabendo que Jesus está sentado aí do seu lado agora cuidando de você como está sentado aqui do nosso lado cuidando de cada um de nós. Que a paz esteja com todos. que a paz Legenda Adriana Zanotto